Olá pessoal, conforme foi prometido, eu resolvi trazer aqui os nossos resultados com o tráfego pago, né? Nós aplicamos aqui estratégia com tráfego pago, estratégia com tráfego orgânico, né? Utilizando tudo que o Master Marketing Digital ensina para você. E você pode ter resultados incríveis, você pode alcançar resultados de independência financeira incríveis aplicando as técnicas do Master Marketing Digital. O Master Marketing Digital, hoje, ele é um divisor de águas aqui na empresa, porque além de ensinar outras pessoas como obter resultados incríveis, você também consegue ter resultado aqui dentro da nossa empresa. Não adianta a gente simplesmente encontrar um curso ali, afiliar e começar a vender. O que a gente fez? A gente aprendeu, a gente criou, a gente desenvolveu e sim criou um curso que se chama Master Marketing Digital, que a gente aplica todas as técnicas. A gente não só tem um curso aí para ver o que vai dar, não. A gente tem um curso que a gente utiliza todas as técnicas para vender os nossos produtos e serviços aqui na empresa, tá? E hoje a gente ensina aí, hoje, mais de 800 pessoas desde o lançamento, né? Que nós lançamos o curso. Nós já temos mais de 800 alunos. E subindo, né? Cada dia mais chegando mais pessoas, cada dia mais pessoas comprando o curso Master Marketing Digital. E nós agradecemos, sim, o apoio de vocês, por vocês acreditarem no nosso projeto, por vocês acreditarem nos nossos produtos, né? A gente não quer aí ostentar aí, ah, hoje nós temos 10 mil alunos, hoje a gente tem aí não sei quantos mil alunos. Não, a gente quer que os nossos alunos, que seja 800, que seja 1.000, que seja 2.000, mas que seja alunos que esteja tendo resultado com o curso Master Marketing Digital, como a gente está mostrando aqui na tela no fundo. Resultados reais, resultados que realmente funcionam, resultados que nós aplicamos aqui com a plataforma hoje Hot Marketing, né? Nós trabalhamos hoje, então, com a plataforma Hot Marketing. Tem resultados? Sim. Resultados reais que você vai vendo aí, né? No fundo, isso é vendas que acontecem diariamente, a gente está sempre acompanhando, de repente, quando você olha no celular, tem venda ali, isso é legal, né? Isso é uma coisa que a gente hoje, com muito conhecimento, com muita batalha, né? Com muito aprendizado, e tudo isso está compilado no curso Master Marketing Digital, que você pode adquirir por um preço simbólico até, comparado com os demais que tem no mercado. Adquira agora mesmo.